eu cheguei na conclusão gente que eu não tenho amigos meu deus vamos conversar nossa gente vocês vão ser tipo ele tá tendo problemas esses dias qual é a do loik mas gente realmente eu cheguei na conclusão de que eu acho que eu não tenho amigos vou só pegar algo para comer aí a gente tem tipo um café da manhã almoço juntos e vamos conversar tá bom até já espero que vocês estão gostando gente esse novo tipo de formato de vídeos mais brutto assim mais fluido de um jeito mais transparente porque eu tô adorando vamos gente tô sendo muito ativo esses dias tô amando realmente gente eu sabia que a volta no youtube a voltar nesses tipos de vídeos assim mais simples no qual eu converso com vocês no qual eu me abro para vocês eu sabia que isso ia me fazer muito bem assim e isso ia me ajudar a florescer então obrigado por estar aqui por estar conversando comigo hoje eu queria conversar com vocês sobre as amizades o título literalmente tá sendo o que que eu tô sentindo ultimamente tenho a grande sensação de que eu acho que eu não tô tendo amigos bom gente talvez eu tô exagerando no sentido de que sim eu tenho pessoas com quem eu me dou bem tenho pessoas que estão na minha vida pessoas com quem eu faço a atividade no qual eu vou para os rolês etc mas eu entendi que talvez eu estava romantizando talvez eu estava tendo uma ideia da amizade uma idealização da amizade que não eu o sol tá chegando que não é realmente assim o que é eu queria conversar com vocês inclusive eu queria ouvir de vocês quais são as relações que vocês têm né hoje em dia com as amizades se vocês acham que existem muitos amigos ou até poucos amigos mas se são pessoas que estão presentes para vocês de verdade assim porque eu sempre achei que eu tinha muitas pessoas ao redor de mim sempre achei que tinha um grupo de amigos muito forte assim e eu tenho ainda sabe são pessoas que adoro etc pessoas com quem eu me dou bem mas eu estou me questionando esses dias se talvez na minha cabeça eu elevei essas amizades né num nível que não é tão reciproco é isso que estou querendo dizer que eu tenho muitos amigos mas eu não estou entendendo ultimamente se essa amizade que eu considero é tão reciproca quanto ela é então vamos conversar sobre isso hoje e eu quero ouvir de vocês viu antes de começar qualquer coisa a gente eu só queria começar com uma frase assim eu não quero que vocês acham que eu tô reclamando de tudo que eu tô sei lá nunca satisfeito etc pelo contrário eu tô muito satisfeito com tudo com as minhas relações com as minhas amizades com a vida eu sou uma pessoa muito grata etc mas eu acho que eu cheguei num momento no qual eu tô questionando as coisas cheguei num momento depois de umas de uns problemas de vida de umas crises de umas coisas no qual eu estou questionando por que eu tô falando isso e que como vocês sabem né pela vida presidente eu tive alguns problemas no qual eu me senti um pouco para baixo uns obstáculos que me colocaram para baixo e nesses momentos de obstáculos eu tava muito achando que eu ia ser rodeado de amigos eu tava muito achando que esses amigos iam entender e eu iam estar aqui para me apoiar etc talvez talvez o problema foi eu talvez eu não simplesmente fui aberto para pedir né não ajuda mas para talvez sou eu que não falei para esses amigos gente não tô bem talvez sou eu que não falei para esses amigos eu preciso da tua presença preciso que você está esteja aqui nesse momento mas eu acho que mesmo assim todo mundo tem as suas atividades todo mundo tem suas coisas seus problemas de vida etc cada vez que um amigo ou uma amiga minha tem uma coisa ou que eu sinto ou que eu percebo uma coisa eu tô aqui muito presente e sabendo gente que o que que eu passei exemplo estúpido meu problema no joelho e literalmente eu não consegui andar sabe então nesse caso tá sendo óbvio que eu estava tipo numa situação de vulnerabilidade isso é um primeiro ponto se eu tenho uma amiga que eu sei que ela tá passando por um momento uma coisa de saúde uma coisa assim o meu primeiro reflexo vai ser ser presente para essa pessoa meu primeiro reflexo vai ser sempre estar aqui para essa pessoa é lógico que tive amigos que estavam aqui mandando mensagens etc mas talvez na minha cabeça eu esperava mais e eu cheguei nessa conclusão de que talvez eu não tenho amigos aliás eu não tô sentindo que eu não tô tendo amigos nesse momento porque eu sou tipo de pessoa eu dou tudo de mim eu já falei isso em outros vídeos inclusive se vocês vão ver lá em outros vídeos sempre falo isso eu dou tudo de mim que seja no amor nas relações nas conexões nas amizades eu sou uma pessoa muito assim autêntica 880 assim então e inclusive gente para mim as amizades são tão importantes se não for talvez até mais importante que umas relações de amor assim eu acho que cada amizade igual uma planta que você tem que sempre botar água botar sol sabe conversar com a planta etc botar a mão tirar a planta botar ela num pote maior para ela crescer florescer etc então eu tenho realmente esse grande cuidador pelas amizades porque eu acho que uma amizade que floresce bem é uma amizade muito linda e eu não vou entrar muito em detalhes para não sabe porque isso é mais uma coisa meio pessoal assim mas exemplo estúpido esse ano já tive amigos amigas só para dizer assim de forma aberta já tive amigos que tiveram problemas financiais e sempre fui aqui assim tipo sem nem que a pessoa precisasse falar uma coisa tava tipo amigo amiga se não tá bem deixa eu te ajudar com o mercado amigo amiga se não tá bem vou te fazer um pix sei lá mesmo a pessoa tava tipo não tudo bom vai dar certo eu tava tipo vou te fazer um pix amigo 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 amiga se quer que a gente conversar se deixa eu te ligar assim amigo amiga se não tá bem vem vindo a minha casa amigo amiga tem certeza que tá tudo bem vamos pra praia vamos saber porque tem um larzinho aqui na natureza assim vamos pra praia vamos na natureza sabe eu gosto de ser esse tipo de presença para os amigos e eu tava sentindo que essas amizades não eram recíprocas porque as minhas amigas e meus amigos literalmente finalmente pensando bem assim me chamam para programas de rolê me chamam para programas de de close me chamam para programas de sabe eu sinto falta de jantares talvez talvez eu não sei a gente tô querendo ouvir de vocês assim porque as minhas amizades na França elas são muito tipo de jantares vamos sentar vamos conversar vamos fazer uns às vezes uns piqueniques umas coisas assim e ultimamente tô tendo só umas amizades que são literalmente ligadas ao mundo da noite a sair da da cruz etc olha a gente como eu falei pra vocês tem uma uma casa na praia assim e literalmente um queria convidar mais amigos ou às vezes amigas a gente vir aqui tipo poder sei lá andar conversar e as pessoas nunca estão parecem estar dispostas a querer sair nunca estão dispostas a querer sair daquela nossa bolha assim de são paulo naquela nossa bolha da noite naquela nossa bolha assim e eu cheguei no momento que tô cansado de fazer esforços então eu tô me afastando cada vez mais disso só que isso tá me deixando preocupado ou triste porque eu tô tipo cara eu sei como se eu começo a me afastar aí eu vou literalmente me afastar totalmente e eu não quero chegar nesse nível então talvez a solução é simplesmente abrir o jogo né com esses amigos e amigas e fala gente meu sinto saudade de nós sinto saudade daquela nossa coisa ou vamos se ver a mais para outras coisas eu não sei mas ao mesmo tempo eu tô um pouco cansado de sempre ir buscar as pessoas e atenção das pessoas etc sabe se a pessoa tá ocupada com a vida dela com as coisas dela assim que seja sabe é isso que tá na minha cabeça ultimamente e eu queria também falar sobre um ponto que a amizade a senso único assim eu sei que tem eu tenho amigos que me adoram que a gente se amar a gente mas eu percebi e eu acho que eles nem perceberam ainda eu acho que eu percebi que às vezes essa amizade tá num sentindo tá num lado exemplo tem amigos que me chamam e como eu falei já só por rolê só por não sei o que mas tem amigos que me chamam ou que estão de novo presente quando estão meio que na necessidade assim eu começo a perceber isso eu começo a me dar conta disso tem amigos que se eles passam mal aí do nada é saber que vou ter esse tipo de afetou comigo que vão ter esse tipo de presença que eles procuram porque tem muito essa presença de acolhimento de saber então eu me di conta de que percebi esses dias eu acho que foi isso o motivo pelo qual eu fiz o vídeo que eu tava tipo cara se você tá só me ligando ou você tá só me procurando quando você quer essas dicas boas que eu dou quando você quer de novo uma presença de pé no chão quando você quer uma ajuda que seja ao financeira ou de afeto ou de não sei o que então tava começando a pensar nisso e foi esse motivo que me fez fazer o vídeo assim porque eu tava tipo uma vez que você tá curado curado que você tá bem aí você me esquece de novo eu não quero que seja amizade só de Instagram eu não quero que seja amizade só de rolê eu não quero que seja amizade só de eu quero que seja amizade de chorar no colo um do outro que seja amizade de eu não preciso te falar para você entender que seja amizade de você me ver nos dias ruins bons cabeça toda cracuda ou cabeça toda chique você tem que saber mas é isso e gente pela primeira vez tá sendo engraçado porque eu tô falando e sabem que eu falo de uma forma muito aberta se eu deixo as palavras fluir fluir e sair do meu corpo assim mas ao mesmo tempo que tô falando tô me auto analisando pensando será que eu tô talvez exagerando será que eu tô tipo talvez sendo um pouco duro ou será que eu tô tipo com expectativas muito altas então tá sendo muito interessante essa essa conversação e já auto analisar ao mesmo tempo assim porque eu não quero que esses amigos acham que eu não amo eles etc eu amo eles mais que tudo eles trazem tudo para mim mas ao mesmo tempo eu preciso começar a me valorizar mais e a me respeitar mais assim sabe isso me lembra um episódio quando eu era jovem eu sempre queria atenção dos meus primos sempre queria vamos dormir um na casa do outro vamos fazer isso vamos e os primos tava começando a crescer e ter outras outros amigos ou outras atividades ou coisas para fazer então esses amigos não tinha esses amigos esses primos desculpa não tinham mais tempo para gente se ver tanto assim e eu me lembro que um dia meu irmão me falou você vai ter que começar a aprender a estar bem contigo mesmo porque sabe que as pessoas elas têm a vida delas elas têm as ocupação delas e não somos o centro do mundo então começa a ser teu próprio melhor amigo porque aí vai sofrer a menos e meu demorei para entender isso e uma vez que eu entendi isso foi aí que comecei a cada vez mais dar rolê comigo mesmo e ir para o restaurante sozinho comigo eu ia para o cinema etc então estava amando essa fase porque era uma fase no qual eu não estava mais sofrendo e não estava mais projetando nenhum afeto em pessoas não estava esperando mais nada eu estava simplesmente sendo o meu amigo assim só que aí eu comecei a crescer eu fiz novas amizades então tudo isso foi preenchido assim mas parece que estou voltando a esse novo estado de novo igual quando era criança de que agora as pessoas a gente está crescendo né gente a gente está chegando na casa dos sim dos 20 etc então esses meus amigos talvez agora estão tendo outros tipos de vida outros tipos de expectativas das vidas deles então talvez é isso também né e isso é normal mas se for o caso então eu preciso reaprender a a estar bem comigo mesmo e gente eu não quero que vocês choram para mim né eu tenho ainda amigos tenho sabe e eu entendo eu sei essa frase né que melhor ter dois melhores amigos do que 30 amigos que não são sabe então sei muito bem isso sabe eu não tenho um montão de amigos assim eu acho que eu tenho aqui no Brasil uns uns oito amigos algo assim oito nove dez amigos assim então realmente não me preocupo com isso com a quantidade assim de amigos mas o que tá me preocupando é mais é que até essa pequinta quantidade de amigos eu tô sentindo a nossa conexão cada vez mais eu tô sentindo a nossa conexão cada vez que a gente vê uma coisa muito solar etc eu não tô questionando a amizade em si eu tô questionando os tempos de amizade eu tô questionando os momentos que antes eram muito assim maravilhosos a gente fazia coisas tipo de se verde na casa dos outros de a gente e eu fiquei aqui para dormir e não tem mais essas coisas talvez isso crescer então e talvez estou falando porque estou me dando conta ao vivo que estou crescendo que estou evoluindo que estou me tornando adulto e ser adulto e é uma coisa é uma coisa porque eu vi eu li uma numa numa num artigo que as pessoas a partir de uma certa idade tem cada vez menos amigos etc etc então talvez é isso é isso que eu adoro a gente eu adoro o youtube porque parece que todo confeccional assim mas a gente quer dizer que vocês escrevem dicas ou coisas eu adoro assim tá me fazendo muito bem esse tipo de vídeo no qual eu tô falando assim de uma forma assim igual águas as coisas saem e elas são fluídas assim e eu nem vou editar muito porque eu quero deixar essa forma bruta assim eu quero ouvir de vocês mas eu penso desculpar só se eu dou essa impressão né de não estar grato pelo contrário eu sou muito grato e essas pessoas elas são pessoas que eu estimo muito que eu tenho muita admiração que eu admiro mais que tudo que eu amo mais que tudo então talvez de alguma forma o meu questionamento está ligado também ao medo de perder essas pessoas sabe são pessoas que me ajudaram que foram presentes na minha vida há muitos anos então não estou reclamando disso eu estou questionando eu estou sou talvez tenho que me empoderar mais para aprender também a ser sozinho um pouco mais comigo então é isso e eu queria terminar só lendo os comentários de vocês como que são as amizades para vocês como que vocês se sentem conforme as amizades vocês acham que você tem hoje muitos amigos poucos amigos amigos de qualidade vocês tiveram desilusões de amizades gostaria muito de saber de tudo isso e eu faço muitos beijos para vocês tchau tchau amo vocês ai gente estou amando esse canal meu deus do céu Tchau, tchau